Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Estelares. Galera, vamos lá então. Continuar a nossa expansão. Vamos tentar pegar aqui os negocinhos ali embaixo. Vamos continuar o nosso bombardeio. Eu tava aqui vendo e até lendo um pouco no fórum e tal, e eu tô quase considerando, na real, ignorar essa nossa estratégia. Silêncio sonificado. Tripulação teve sucesso e isolaram o sinal embutido dentro do padrão de interferência em comum do sistema Carmageão. O sinal é uma música. O sonificação completa, complexo e tal. Quem ou o que pode ter compulso a canção? Bom, vemos aí mais uns negócios. Tá bom. Explorou ali, mano? Pesquisa. Na real, acho que eu posso ir lá e simplesmente fazer os projetos, né? É até bom a gente fazer isso aqui, pessoal. Antes que venha um outro império aqui, fecha as fronteiras pra gente. A gente não consegue completar, a menos que vá pra ganhar com eles. E como a gente tá na dificuldade máxima de verdade dessa vez, né? Então, não. Não, a gente não vai fazer isso. Certo? Então a gente vai tentar, então, pegar esse negócio aqui com mais urgência possível. Eu quero ver até onde. Cara, eu tô muito com vontade de pegar, ó, esse bolsão e esse bolsão. Esse aqui é mais fácil, né? A gente vai fechar aqui. Aí, se eu fechar ali, pronto. Fechou esse bolsão. Aí, do outro lado, né? Tem esse aqui. Se eu conseguir passar pra cá... Bom, tem que valer a pena. Esse aqui, eu acho que ele é mais aberto. Deus Antigo, Santuário da Benfeitoria. Decifrar os pitogramas Santuário da Benfeitoria foi um processo muito mais tranquilo do que imaginávamos. Todas as linguagens se envolviam, escrevendo a linguagem rapidamente, conectando suas mentes, apesar da idade complexa. Porém, os inscritos não fazem muito sentido até que sejam combinados com outras obras. Ok? Vamos deixar, então, indo lá pra cima. Como é que tá aqui? A Construção vai expandindo, sem medo. Seja feliz? Vambora, pessoal. Vambora. Tem maneiras mais eficientes de jogar o jogo? Provavelmente, provavelmente tem mais maneiras de fazer, mas estamos indo desse jeito dessa vez. Vamos ver qual que vai ser a jornada aqui da nossa raça vampírica cultuosa. E já faz entreposto aí pra não dar rabicho pra ninguém. Outra coisa que eu tava querendo ver é o seguinte, cara. Comida tá maromeno, né? Aqui também tá maromeno. Tá tudo maromeno. Deixa eu ver aqui em cima. Tem duas fábricas. Não, mudou de localização quando abriu o jogo. Ah, TRIEC Civilization. Opa! TRIEC. Onde é que tá que TRIEC? Aqui? A idade do bronze. Peraí, pô. Tá abandonado. Colomerado L. Já sabemos, tem história de terror, né? Do pessoal dando caca quando abre esse negócio. Até hoje eu nunca dei caca, né? Fazendo esse negócio, mas tudo bem. Tá, idade do bronze. Esse que eu tô pegando. Idade da Renascença. Cara, acho que bronze é mais distante que Renascença. Se fosse pra bombardear alguém, acho que era melhor bombardear esses caras do que esses aqui. Pra falar bem a verdade pra vocês. A gente vai continuar bombardeando, né? Tentar pegar. Se não pegar nada, depois, sei lá, velho. Eu vejo o que eu faço. Inclusive, Deus Antigo se aproximando do destemido. Bom trabalho. Faz aí, filho. Pesquisa o projeto. Depois. Vai pra lá. Vamos dar uma olhada aí. Vamos ver o que a gente descobre. Aqui também. Termina aí a zoeira. Nave científica. Peraí, velho. Uma pesquisa. Fazendeiros melhores. Empregos soldados mais dois. Dando de defesa do exército mais... Tantosidade de crescimento pop. Esse aqui mesmo. Até pra alteração genética, né? Acho que vai ser importante. Você vem aqui, filho. Expressiona esse negócio. Aí o outro. Tá indo pra lá. Tá. Se inspeciona esse bagulho aqui. Depois você vem aqui inspecionar esses outros negócios. Pode ser? Bom, se não pode, vai poder agora. Deixa os caras aí. Eu não tô muito interessado em conhecer essa raça nem nada. Dane-se elas. e vamos continuar fazendo aqui as minhas... bases de mineração, né? Pra gente pegar um pouco de energia. Por que não? E... Por enquanto, velho. Nosso bombardeio ali, né? Tá batendo que nem um macarrão monhado. Falar bem a verdade pra vocês. Já viu dias melhores. Mas... também... Três corveteiras aqui. Se bobear, velho. Falando bem a sério pra vocês. Se bobear, esse sistema que a gente tá fazendo de... raptar os caras vai demorar mais do que o choque cultural de simplesmente tentar anexar. Mano, eu vou tentar anexar. Tentar sequestrar os lá de baixo. A gente vai anexar esses aí. Dane-se. World of Sheet. Vamos lá. Exército. Vamos pegar aqui uns... Começar a grutar uma galera. Exército de assalto iniciado. Tá. Os iniciatos... São melhores, né? Eles são mais fortes. Três, quatro, cinco, talvez. Tá bom. Comunicações estabelecidas. YouTube! Rede de serviços autônomas. Servidores fugitivos. Aqueles que blasfemam... Blasfemam queimarão. Herege e Xeno. Claro. Vamos tentar não tomar um strike. Quem que foi? Foi você? Foi. É, o Google tá ali embaixo. Então eles são servidores. E, bom... Tem bastante coisa aí. Tem bastante recurso ali, inclusive. E eles fecharam a fronteira, eu acho. Mandaram meu explorador de volta pra Nárnia. Pera aí, velho. Deixa eu melhorar a nossa relação. Tentar puxar o saco aqui. Se pá, a gente faz uma aliança com o YouTube. Até porque... Não tem o que eu pegar deles. De população. Porque eles são máquinas... Tipo, mente colmeia. Então, eles são uma coisa só. Eu raptar esses robôzinhos, eu não posso usar pra elas. Nada. Você destrói eles. Não destrói? Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Espécie. Vamos supor que eu quisesse exterminar. Eu posso? Gravidão. Gravidão. Dandania. Eu posso? Eu acho que eu posso expurgar eles. Pegar aquele planeta de baixo e expurgar. Dane-se. Dane-se a espécie nova. Cara. Talvez. Vamos ver. Qual que é o nome daqueles caras? Eles são bons? Não são? Asante. Ah! São gefoides! Tá. Eles também são necroides, assim como nós. Certo. Preferência alpina também. Muito forte. Isso daria um bom soldado, pra falar a verdade. E agrário. Ele pode plantar e tudo mais. Não é uma raça ruim. Qual é o problema deles? Eles usam mais moradias. Eles não gostam da ética do império. Eles vivem menos como líder, mas ninguém liga. Olha. Tá. Eu gostaria de manter eles, talvez. Só pra fazer soldado, né? Fazer escravidão de soldado com eles. Pode ser bem interessante. Tá. Segura as pontas aí, gefoides. Depois eu vejo o que eu faço. Como é que tá aqui? Nave científica. Voltou pra cá. A outra ainda tá lá, explorando. Vamos inspecionar os sistemas de cá pra lá. Então, você... Oh, carolho. Pronto. Então, explora isso aqui tudo. Depois vai lá pra cima. Certo? Vai ser mais ou menos o plano. Ah, você... É, você vem pra cá. Faz esse negócio. Isso. E você... Então, você... Nael, você pode ignorar aquela parte ali. Ou vai lá, tanto faz. Bom, pode ir direto aqui. E qual que vai ser o plano? Você vai explorar esse canto da galáxia. Como ele vai demorar pra chegar, vou deixar ele terminar a exploração dele. Na real, ele tem que fazer primeiro aqui, né? Inspeciona aí. Aí, depois, ele tem que vir aqui pra cima. Aos poucos, a gente vai vendo aí que tem ali em cima. Depois, eu decido pra que lado ele vai. Só pra ver se não tem ninguém na região. Esse é o objetivo aí da nossa expedição. Pra cá! Novamente. Gostaria de ver. Inspeciona esse sistema. Inspeciona aqui, porque... Pode ser que tenha coisa importante. E aí, você já vem correndo. Corrindinho. E vê se dá pra fechar aqueles três... Aquelas três estrelas ali em cima. Por enquanto, a gente não viu ninguém aqui por baixo, né? Então, é um bom sinal. Tá expandindo. Como estamos? Menos impérios. Sistemas, colônias. Que mais? Nova vida. For pra colonizar. Começa bem aí. Tá. Os deuses antigos. O Santuário Perceptivo. O oficial entregou relatório de descobertas da baleia. Twitch Reflection do Santuário Perceptivo. Eles reconheceram inicialmente que um texto em um script logográfico estava incrustado nas paredes, altamente distorcidas pela camada de verniz transparente. As tentativas iniciais de desembaralhar o texto, confiando no poder de processamento dos computadores da baleia Twitch Reflection, para reconstruir o texto a partir das imagens acabaram sendo tão infrutíferas, já que estavam muito distorcidas para serem colocadas em qualquer árvore linguística conhecida. Logo após, a tripulação do baleia Twitch Reflection tenta bombardear a seiva com luz de vários comprimentos de onda e intensidades diferentes, mas nenhuma reação boa foi observada. Mikon aparentemente considerou separar fisicamente a seiva do texto gravado, mas percebeu que os estranhos grifos, sem dúvida, seriam deformados, já que eles mostram sua forma verdadeira quando visam através da lente da seiva. Então, o oficial científico Mikon estava prestes a declarar a missão como uma falha, quando, ao olhar para cima enquanto ele andava irritado pelos cantos do espaço circular, percebeu que as linhas discretas de texto coesas estavam se formando diante de seus olhos, detendo logo após serem substituídas por novas linhas. Pouco tempo depois que ele tinha o teto, as paredes e o chão foram fotografados em um padrão espiral. Textos dos outros santuários nos ajudaram a juntar tudo. Cara, isso eu acho que é uma referência à minhoca, não é não? Deuses antigos, a revelação, a doutrina completa dos deuses, pois é. Tá, doutrina completa dos deuses. Pois isso é como devemos considerar os textos recuperados, diminuindo os detalhes de contos de fada nos quais as religiões adeptos foram fundadas. É tão reveladora quanto revolucionária. Com apenas um pouco de interpretação criativa, fica claro que o povo do Grande Templo foi feito, o Grande Templo é o nosso planeta natal, para grandes ações, guiadas pela mão forte de um líder religioso. Nosso caminho é único para a morada dos deuses, mas o nosso passado é cheio de profecias não cumpridas e pecado nascido de ignorância e redenção efêmera. Tá, então o que a gente pode fazer? Reprimir o negócio e eu vou ganhar mais influência. Ganhei dinheiro com a descoberta. Opa! Vender prosperidade. Isso aqui é interessante. Culto da baleia vai ganhar o quê? Dependendo da velocidade. Tá. O que podemos aprender a partir disso? A gente ganha um pouco de pesquisa de sociedade e termina a cadeia. Interessante. Ou caminhando nos espaços divinos. Muda a ética para espiritualista. Pô, é muito boa essa... É muito bom esse bônus aí que a gente vai ganhar. De união, de unidade. Muito legal. Mas mudar para espiritualista pode ser que desative algumas éticas nossas que a gente não pode tirar. Então a gente não pode ficar brincando com mudança ética. Hum... Tá. Isso é muito pouco. Ganhei dinheiro com a descoberta. Vamos aprender. O que a gente pode ganhar a partir disso? Tecnologia é vida. A gente vai tentar ganhar um head start aqui mesmo. Manda ver qual é o nível de pesquisa que você precisa. É, quatrocentos e pouco de dois mil. Eu não sei se ele ganha tudo uma vez, né? Como que ele faz. Mas enfim. Vamos ver se ele vai ganhando aos poucos. Deixa lá. E aí, Fih? Terminou aqui o negócio? Terminou. Terminou tudo? Terminou. Vamos lá então fazer nossa construçãozinha. Opa! Mais um planeta. Mundo opino. Por favor, não tenha ninguém para a gente poder simplesmente entrar lá e tomar. E outra coisa. Só para intimidar o Google, eu vou aprimorar isso aqui. Vamos começar a fazer uma defesa. Certo? Não fazer nada agora. Pesquisas 20%. Sim, o gato já está dizendo que não é para pesquisar. Velocidade de inspeção maior. Exploração automática. Isso aqui é bem no começo do jogo que você tem que pegar se for pegar. Bom, no late game também. Não é por preguiça. Bom, nós já temos aqui mais um local construído. Operante. Como que está aqui? Deixa eu ver. É de templo. O que? Uma ali é para pesquisar. Tem zero empregos livres, né? Então a gente tem que fazer umas minas aí para colocar a galera para trabalhar. Apesar de que, ó, eu não preciso disso, não preciso disso. Não, eu não preciso de muita coisa não, velho. Mas, velho, pega aí. Pega aí que vai precisar eventualmente. E vamos começar a expansão. Cara, estou bem de olho vidrado ali. Se a gente puder colonizar ali, invadir aqui e abduzir ali, velho, fechou. Fechou muito. Deixa eu ver aqui gerenciamento de frotas. Eu sei que minhas naves são um lixo, mas... Dozentão? Trezentão? Vamos lá. Força aí elas. Aos poucos vai construindo. Frota de transporte. Como é que está? Terminando minha última frota. Exército. Posso até colocar um cara aqui. Um generalíssimo com o poder de menos manutenção. É bom, né? Gasta menos do exército. Tá bom. Vamos lá. Depois de muito tentar abduzir os caras, vamos descobrir. Cara, eu estou desde o começo do jogo abduzindo esse negócio. E aí, pegou alguém? Não, velho. Pegou esses negócios. Eu achei que ia ser um start melhor, mas aparentemente foi... Foi trevo isso aqui. Vamos mandar minhas tropas melhoradas aqui, né? Obviamente a gente vai chegar com uns laser doido e tal. Contra um bando de cara aí... O que que eles estão? Na Renascença? Sim. Os caras aí que se pá ainda usam espada. Então você já viu que não vai ter chance nenhuma. A gente faz ali um... Provavelmente vai ter umas rebeliões. Normal. Mas logo, logo a gente cuida deles. Moral alienígena emite projeta. Traduzir moral. Moral. Moral é foda. Tá, tem um mural ali. Depois você vem aqui e pesquisa. Mas a princípio eu quero que você feche esse negócio pra mim. Construtor. Poderia fazer ali. Cara, tem recurso estratégico. Vale a pena vale pegar. E aqui tem o mundo savana. Savana não é ideal pra mim, mas... 52 mais 90. Eu quero gastar ali primeiro. Invasão. Pera aí. Começou, começou. Faz nada aí. É. Basicamente, os caras de espada não deram nem pro cheiro, né? Subjugando os primitivos. Xenos não são páreos para nós. Modificador. Choque cultural estelar adicionado. Reduzindo drasticamente a produção e estabilidade por muitos anos. Não tem problema. Dane-se. Tá, estabilidade fica a zero. Qual que é o grande problema, né? Então só a nossa espécie pode ser líder. Os líderes são os colonizadores. Que cuidariam aí do planeta e tal. Então assim, não tem ninguém pra dar... Pra estabilizar a região, basicamente. Deixa eu ver. Lei marcial. Aumenta estabilidade. Adiciona mais emprego do soldado. Reduz o emprego e tal. Outra coisa. Normalmente você pode recolonizar e trazer gente. Olha, eu posso. Ah, se eu posso, então fechou, velho. Vamos lá. Vamos ler. Cara, eu vi uns vídeos no Early Access, antes do jogo lançar, falando que não era possível recolonizar. Não sei se estava errado. O que que é? Você é operário, mano. Você não é operário, não. Você vai lá como líder. Colonizador. Colonizador. Tá fechado. Vamos ver se ele vai conseguir manter aqui o controle. Tá crescendo o G-Foid. Tá 16% de estabilidade. Tá horroroso. Dá pra fazer, por exemplo, lei marcial e tentar segurar. E dá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que a gente pode fazer. Eu poderia. Putz, acabou meu... Consegui torrar mesmo um minério, hein. É se foder. O mundo estéreo está mostrando sinais de já ter suportado vida. Manda ver. Se eu fizesse uma delegacia só pra manter, diminuem o crime e geram um exército de defesa. Produção de empregos básicos. Podia fazer esse negócio aqui só pra tentar segurar a ordem. Ou, né? Confortos também. Pode ser uma boa alternativa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que vocês são? Operários. Escravizados. Deixa eu ver. Felicidade 10%. Conforto tá baixo. Escravizão tradicional, menos 30. Subsistência básica, menos 10. É. Basicamente tá meio baixo, né? Vamos comparar com o pessoal do Grande Templo. Qual a tua felicidade e por quê? 53%. Poder político 1. Crime 0,9. Certo? Felicidade. Quanto... É, felicidade, crime, parece que tem relação. Tamanho do império. Necessidade de moradias. Os confortos e tal. Eu quero saber a felicidade. Conforto 8. Privilégio nativo. A base é 50%. Tá? Então é por isso que eles são mais felizes. Ali embaixo como que tá a base. Vamos tentar entender, né? Pra fazer o negócio dar certo. Acção nenhuma. Escrava na lista. Não tem base. Esse é o grande poder. Grande problema. Certo. Tá. Eles estão trabalhando nas minas e tal. E tem desempregados. Os empregados provavelmente são menos felizes ainda. Não, mesma coisa. Tá. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que botar eles pra trabalhar de alguma forma. Constrói aqui. Tem gente lá trabalhando também. Vamos fazer um negócio aí. E vamos ver se a gente faz, talvez, um holoteatro. Alguma coisa assim. Deixar o pessoal feliz. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Candidato Terraformação. Você poderá terraformar. Terração climática em Bacos Vla. Onde? Oh, rapaz. Até a formar aqui seria interessante pegar mais um planeta, hein? Eu realmente preciso de mais... Muito mais minérios. Muito, muito mais minérios. Mano do céu. Como eu preciso de minérios? Vamos ver aqui. Minérios. Troca mensal. Vou comprar. Vamos dobrar aqui. Eu vou pegar uns 30 minérios. Não vou comprar de uma vez, porque assim você acaba gastando mais. Vamos com calma. E eu vou vender... Umas 30 comidas. Pode ser? Ficar sobrando. Vamos lá. Tem mais alguma coisa sobrando? Bem de consumo, né? Desafiador. Ainda não faz. Vender um pouco aqui de bem de consumo. 5. Pronto. Vamos ver se a gente consegue estabilizar. 60 positivo. Menos 18. Vamos ver se isso aqui vai subir. Deixa virar o mês. Mais ou menos? Mais ou menos? Segura um pouco aí. Vamos tentar comprar os negócios aí o mais rápido possível. Vamos tentar estabilizar esse negócio. Lembrando que acho que é acima de 40% que eu tenho que deixar para não dar shabu. Senão o mundo escravo pode dar umas enormes rebeliões e tal. Ai, caramba. Radicalização. Tração da ética militarista. Tração da ética militarista. Sentista. Não tem problema. Inclusive, eu podia recolonizar. Posso tirar eles? Não. Ah, eu não posso tirar eles do planeta. Certo? Mas eu posso mandar a gente para lá. Tudo bem. Olha, eu podia mandar um dos meus ali. Deixa eu ver técnico. Manda um ali. Certo? Vamos ver se eles vão dar certo. Se eles reproduzem ali. Se eles vivem bem e tal. A gente vai ver aí. Vamos. Calma. Dois planetas desse eu acho que eu não consigo segurar, né? Vocês estão vendo aqui que está pesado. Inclusive, terminou aí a mina? Terminou, né? Beleza. Vamos então botar a gente para trabalhar. Contenção administrativa. Está um pouco acima. Logo, logo eu vou precisar. Indústrias. Residência de luxo. Olha, tem esse aqui. Emprego sacerdote. Mais dois. Atração espiritualista. Eles se transformam bem de consumo, unidade, pesquisa, sociedade e confortos. Melhor do que qualquer coisa, né? Vamos fazer isso aqui. Templo ali. Para ver se o pessoal fica mais de boa. Fora que a gente vai progredir mais rápido aqui na união. Então, acho que vai dar bom. E aí, construtor? Está esperando. Logo, logo eu vou ter que parar essas compras. apesar de que está dando para segurar. Comidas a gente fez muito, né? Até sobrou bastante, então, tá bom? Nero, manda aí. Você devia estar fazendo isso aqui faz tempo, viu? Muito tempo. Até para a gente começar a bombardear. Um dia pega, né? Já que eu não vou colonizar esse negócio agora. Que eu não vou aguentar o choque aqui na economia. Então, um dia pega. Como é que vocês estão indo? Estão explorando. Também está indo bem. Exploência 62. Está indo bem também. E aí, pessoal? É muita coisa. Olha só. Tem um, dois, três, quatro... Tem um monte de coisa aí para explorar. Curso estratégico descoberto. Onde? Ebacos. Aqui, ó. Zro. Isso aqui dá uma grana boa no mercado se não for usar. Só vai, filho. Vamos ver como está o Google. A gente está subindo a relação aqui faz tempo, hein? Nero, traz 82 negativo. Ele ainda é muito superior, né? A gente tem essa estação. Eu posso colocar uns lança-foguetes aqui de guarda. E que mais? Computador de link, se precisar de defesa. Curar a velocidade das naves hostis. Mais alcance das armas, capacidade de armazenamento. Acomodação, tá Segura as pontas aí, vai Sem nenhuma pesquisa muito boa Terminou aqui, fi? Terminou Então, você pode tentar Descendo nesse corredor aqui Pra ver até onde a gente vai Se não encontrar ninguém, cara A gente achou um grande bolsão Muito bom, se fechar aqui Não tiver pra lugar nenhum, muito bom Pra nossa expansão, e aí, fi? Acabando nossa influência Ainda bem que eu peguei aquele bônus, né, de influência Buraco de minhoca natural, boa Onde que ele tá? Aqui, ó Teleporte, sabe sei lá pra onde Isso aqui Com certeza vai me dar fronteira com algum outro lugar Com onde? Ninguém sabe Cerimônia de elevação, grande templo Desde a tomada baleia De grande templo, a transformação De initiatus tem sido oculta por rituais Uma vez a cada dez anos Uma data que se aproxima rapidamente Os aprendizes se reúnem na câmara de elevação Para uma cerimônia especial O que exatamente acontece com eles É um segredo muito bem guardado Conhecido apenas por alguns escolhidos Mas, quando eles emergem Saem como adeptos Então a gente tá transformando Outras espécies na nossa Justamente isso que a gente faz, né Então aqueles três Que nós temos aqui Dentro Que estão trabalhando Na câmara São esses malucos aqui Cadê? Necrofitos Então eles estão sendo Acendidos aí Pra Pra Outra espécie Beleza? Beleza E aí, fi? Nós entro Esse bagulho de sacerdote Vai aprimorar a construção Podia aprimorar já Mas é verdade É caro pra carolho Mas faz aí A gente vai ter um governante Muito mais forte Pra manter Vai ter um grande sacerdote Também Pra manter também E Logo, logo É, eu vou Vou ter que desligar Nossas compras e vendas Move Move Remove Vai ter que ser na velocidade Normal mesmo Cadê o que dá Pra dar de grana Continua fazendo Zueiras Opa E aí, fi? Tá conseguindo ou não? Tá, né? Tá, a gente tá bom Abardeando gente Na idade do bronze Não é possível Senão que você vai conseguir Sequestrar eles Toma ali Tá E Fecha o negócio Beleza Peraí, já não tinha fechado Enfim Vaga Domínio Interestelar Eu acho que eu vou Nesse mesmo aqui Pra reduzir o custo Das bases estelares Influência Reivindicação E tal Isso aqui é bem útil É mais útil no começo do jogo Mesmo Apesar que no final também Que é muito caro Você tentar Nexar muita coisa De uma vez só A ascendência tecnológica Também é excelente Dá 10% a mais de velocidade E também pra pegar Tecnologias especiais A gente provavelmente Vai pegar aquele lá Mas deixa eu ver Se tem alguma outra Grande coisa Que eu gostaria de pegar Destino compartilhado De graça de surge Tal Eu não vou fazer Império feudal Eu não vou fazer Mundos consagrados Poderia fazer Gera Tá Geração É Basicamente Com o mundo consagrado Você pega esse mundo E fala Tá Esse mundo é sagrado Ninguém pode assentar lá Nem eu E aí você deixa o mundo lá Parado E ele me dá bônus Não é a melhor coisa Do mundo não Viu Vamos lá Fazer um domínio estelar Baratear Pra pegar Todas essas estrelas Que eu quero pegar O mais rápido possível E aí a gente vai Na vida louca Certo Faz os bagulhos De mineração aqui Depois a gente Faz os negócios De pesquisa Quando der Tá terminando aqui O grande templo Inclusive Eu vou precisar De mais gente Pra trabalhar Tá vendo Precisa ser sacerdote Vamos recolonizar Uma galera Vamos trazer Uns especialistas Especialistas operários Nem a pau Um Dois Ah Vou ter que tirar Alguém né Segura as pontas aí Segura as pontas aí Quando nascer É Isso que é o foda A gente precisa de gente Pra reinar E pra governar E Meio que a gente não tem Então Iris Boa iris Conforto Tá na Tá na medida do possível Estabilidade Tá na medida do possível Vamos ver como nós estamos Influência Deixa eu ver Peróide rebocado Ok Pops necrofagiados Aê Convertemos três pops Para na nossa Ceremônia Boa Pesquisa Yes Tá Vamos lá então A gente tem os pops Precisa De mais um Eu tô no 30 Cravadinha aqui Eu tenho que ter mais de 30 Pra poder mandar Pro outro planeta Sendo assim Maquinário O que é isso aqui Escabe o asteroide Enviar uma sonda A grande massa de metal Esconde um certo tipo Cara Eu quero Minérios Eu quero Viu Certo Ganhamos aqui Um pouco mais de energia Inclusive Ainda tá caindo bastante Esse mundo Tá vazio Ele é perfeito Pra mim Então eu acho Que eu vou colonizar Esse aqui também Deixa eu ver Nossa Mundo enorme Velho 25 e mais Ele tem Cinturão de asteroides Minerais Nossa Mundo de Nossa Mundo de minério Esse aqui pode ser O point do minério Do império inteiro Se pá Seguinte Ó Exército de ataque Vocês ficam ali dentro Guardando Nessa região Porque Tá com cara De que vai dar cá Encontro hostil O que que foi? Ah Drone de mineração Tá De especial Construtor Você foi lá Pegou os negócios Tem que fazer O negócio de mineração Faz aí Só vai Logo logo A gente vai estabilizar Os créditos A comida Já viu dias melhores Pra falar bem a verdade Pra vocês Poderia fazer aqui Poderia fazer aqui Vamos fazer aqui Falta um pouco De minério Tá Segura as pontas aí Tem gente desempregada De qualquer forma Então bota eles Pra trabalharem Aí Nas Mas apesar da Felicidade deles Está muito baixo Não vai Vai ser melhor que nada Inclusive Você tenta repor aqui Por um compartimento De hangar Por quê? Porque aí você usa Esse negócio Pra defender É muito mais forte No early game Hangar é bem O pezinho na verdade Acusar de crescimento De pop Muito bom O que mais? Campanha de comércio É Bônus pra escravos E tal Pode ser interessante Então nisso Tem aqueles Modificadores Tem um negócio De remover Modificador aqui E o gato Tá falando que não Tem, tem É mais pra pegar Uns slots Não tem muita Muita vantagem Favelas espalhadas Depois eu tiro Aí os favelões A gente vê como que faz Pera Tem um maquinário Planetário Em decomposição Que cobre Bantane III Construído Originalmente Há impressionantes 70 mil anos Destinos dos engenheiros Alienígenas Construíram É desconhecido Já que não Ambita o planeta Seu maquinário Engloba a maior Parte das superfícies Planeta Cruzando montanhas E oceanos E até se estendendo Bem abaixo Da superfície Planeta Uma vasta rede De instalações Subterrâneas Ele foi construído Usando materiais E códigos de série Idênticos Sugerendo que Uma única Instituição Criou A rede inteira Desde os setores Agrícolas Em grande parte Sem cuidar Tá Que estranho Cria um sítio Arqueológico Maquinário Aonde? Ali em cima Bentana Uh rapaz Mundo relíquia Nossa Mundo relíquia Muito top Se não tiver Ninguém ali em cima Eu acho que não tem Porque ninguém está visitando Aqui Cara Muito Muito top Eu quero fechar Já fechou esse lugar Normalmente Essa missão aqui Está completa Então Depois de fazer Isso aqui Tudo Eu quero fechar ali Pra ninguém Meter o dedo Nessa região Então toda essa região Aqui no futuro Vai ser nossa A gente pode ir expandindo Com um pouco mais de calma Passo a passo Falando em passo a passo Você Já pegou aqui Construiu Está construindo Tá Você vem pra cá Já constrói ali a base Se precisar voltar Você volta É isso Boa sorte E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau